O que o Ricardo Magalhães está fazendo, esses valores que formam o caráter, equilíbrio, família, oração, isso é coisa linda demais, dinheiro, claro, porque ninguém pode viver sem dinheiro, agora o dinheiro, a lição é o seguinte, é um grande servo o dinheiro, um péssimo senhor, a paz, a prosperidade, que é a abundância, ser próspero para ajudar os outros, e a prosperidade só é bom se for para todo mundo. Saúde, que é cuidar da carcaça, e trabalho, que a única coisa que pode moldar caráter é trabalho, sabe? Isso aqui é um tesouro, Ricardo, eu lhe digo mais, meu caro Ricardo Magalhães, meu amigo, meu irmão, é que isso aqui é consultoria para escola pública também, até chegar mais perto, estou chegando mais perto, está vendo aí? Aqui no Piauí você tem um cicerone, um porta-voz, um vínculo, sabe o que nos une, Ricardo? As nossas afinidades. Aqui no Piauí você tem um cicero, estamos vendo aí, gente, gente, da minha casa, eu lhe digo mais, eu lhe digo mais, eu lhe digo mais, eu lhe digo mais, eu lhe digo mais. Tchau.